Vamos falar sobre a venda do STH da Oi para a Sky, que deve ser concluída só até em 2023. Vê que burocracia, gente. Burocracia. Misericórdia. Olha só. A Oi informou na conferência com analistas de mercado dos últimos resultados, no segundo trimestre, quando teve prejuízo que o acordo da venda da base, a pós-paga da TV paga via satélite, o DTH, para a Sky, deve ser concluída em 2023. O negócio precisa ter o aval do juiz da recuperação judicial da Oi e deve enfrentar uma análise de cerca de nove meses no Conselho da Administrativa em Defesa Econômica, o CAD. A empresa, que já receberam o aval do Ministério Público no âmbito do processo de recuperação judicial para selar o negócio diante da ausência de outros interessados, firmaram a T-SHIT, o documento contestando aí detalhes de negócios e obrigações que deverão ser entregues pela Oi no dia 28 de abril. Rodrigo Abreu, CEO da Oi, lembrou no último dia 12 de agosto que a transição tem a passar pelo escrutino do CAD, mas como a empresa aguarda o aval do juiz Fernando Viana, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ainda não protocolaram o pedido de análise para o xerife comercial. A Sky propôs pagar R$ 768 milhões pela base após paga do DTH da Oi. Assumir também os custos com a programação da operadora e da infraestrutura de IPTV. Dessa forma, a Oi poderá vender planos de TV paga, fibra ótica e IPTV sem custo de licenciamento e de conteúdo. A Abreu explicou que a transição vai compensar em parte do ato do custo da Oi, como o aluguel de satélite para a transmissão dos canais de TV paga, ou seja, o dinheiro recebido já tem como destino para pagar o CES, fornecedora do satélite. Além de receber a base de clientes pós-pago, a TV paga para o satélite da Oi, a Sky vai prestar serviços de comercialização de planos IPTV, com compartilhamento de receitas entre ambas as empresas. O fechamento de negócios garante que a Oi, a execução da sua estratégia de desinvestimento do negócio de TV por assinatura com base na tecnologia DTH, ao mesmo tempo em que possibilitará a manutenção de participação importante na geração de receita, como a TV por assinatura e IPTV. As plataformas e equipamentos de IPTV permanecerão em propriedade da Oi ou outras empresas do grupo. Completa a empresa de balanço prestado ontem. Nos completa você vê lá no telesíntese.com.br.